A Justiça no Rio determinou a execução de uma multa contra o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o ex-secretário municipal de transportes, Rafael Pisciani. A oitava vara da Fazenda Pública fixou o valor de 200 mil reais para cada um por não terem adotado medidas efetivas enquanto ocupavam seus respectivos cargos na gestão municipal no Rio para alcançar a meta de 100% dos veículos climatizados da cidade do Rio até dezembro de 2016.